Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Eu espero que sim, espero que você esteja transmutando energia. Se você chegou aqui agora, caiu de paraquedas aqui no canal, meu nome é Joil Maneri. Toda segunda, quarta e sexta nós temos aqui vídeo no canal falando sobre nofap, vício em pornografia. Falando sobre todas as atividades da sexualidade, como mudar de vida, como melhorar o seu estilo de vida através de uma vida com mais propósito e com transmutação, combinado? Hoje esse vídeo é justamente para quem está iniciando no nofap, para quem começou a ouvir falar há pouco tempo, está chegando aqui agora a primeira vez que está assistindo um vídeo, enfim. Se você já é mais aprofundado no assunto, aproveita e já manda esse vídeo para quem tem dúvidas sobre esse tema, combinado? Então vamos lá, no final do vídeo eu vou passar informações importantes para todo mundo, tá? Para todo mundo que está aqui, os novos e os antigos. Então fica aqui comigo até o final, tá certo? Vamos lá, hoje o nosso vídeo nós vamos falar sobre como começar o nofap do zero. A primeira coisa, gente, você tem que entender que a pornografia é uma droga. Isso mesmo, alguns estudos já indicam que a pornografia, ela é até 100 vezes mais potente do que a heroína e é injetada diretamente no nosso cérebro através dos nossos olhos, tá? Então ela tem um poder viciante até 100 vezes maior do que a heroína. E como uma droga, ela vai fazendo com que você vá se desconectando de todas as áreas da sua vida para ficar cada vez mais dependente dela. Entendendo isso, você tem que entender também que uma droga, ela não traz só problemas psicológicos, tá? Ela traz também problemas físicos. E quais problemas físicos que o vício em pornografia traz? Primeiro, que você pode ter uma diminuição da massa cinzenta no seu cérebro. Olha quão grave é isso. Você tem uma redução física no peso, na massa cinzenta, no físico do seu cérebro, dependendo da quantidade de pornografia que você utiliza. Isso faz com que você diminua a sua capacidade de aprendizagem, que você diminua aí o seu amadurecimento, você vai ficando cada vez mais desconectado, cada vez mais infantil. Ou seja, o tempo vai passando, ao invés de você ir crescendo, evoluindo, aceitando desafios novos, conseguindo de fato crescer como ser humano, você vai evoluindo por conta dessa prática. Então, primeira coisa para quem está começando a fazer o NoFap, ou para quem não entendeu muito bem qual é o caminho, qual é o propósito desse movimento, tá? A primeira coisa é entender que a pornografia, ela é sim, ela age no seu corpo como uma droga física e ela traz consequências físicas também para o seu corpo. Fora essa diminuição da massa cinzenta, que traz todos esses problemas que eu já falei, você pode ter disfunção erétil, ejaculação precoce ou retardada, você pode, enfim, ter vários sintomas de gripe, de... Enfim, gente, são muitos problemas físicos. Então, entendendo que isso é uma droga, você tem que começar a escolher, tá? O segundo passo que eu tenho que dizer aqui é entender que é um processo para se livrar dessa droga, ok? Quando eu escolho, eu entendi que é uma droga, eu não quero mais isso para a minha vida. De fato, eu comecei a compreender, porque enquanto eu não compreendo, eu continuo consumindo isso, tá? Eu continuo... Sabe aquela história da dieta? A gente vai para um nutricionista, aí começa a fazer a dieta, mas a gente não sabe bem para que a gente está fazendo a dieta, né? A gente quer só emagrecer para ter um shape ali bacana, mas não tem um propósito. A gente ainda não entendeu qual é o malefício da gordura, do açúcar, o que é que isso traz de consequência para o meu corpo. Então, a gente continua de vez em quando, indo lá, comendo aquele docinho, ou indo lá e furando a dieta, ou, ah, eu vou enfiar o pé na jaca, fim de semana pode. A mesma coisa com o NoFap. Enquanto você não entender que a pornografia é uma droga, e quando você utiliza a pornografia junto com a masturbação, tudo isso se potencializa, né? Então, enquanto você não entender que isso é uma droga e que te traz prejuízos reais, psicológicos, físicos, você não consegue sair. Então, eu estou me estendendo um pouco aqui nesse primeiro ponto, porque é importante que você entenda isso, para que você vá para o segundo ponto, que é entender que sair desse vício é um processo. Da mesma forma que a gente demora anos para engordar 20, 30 quilos, que a gente demora anos para chegar a um ponto de ter ejaculação precoce, retardada, não ter mais desejo por parceiros reais, né? Isso são pequenas coisas que a gente vai fazendo todos os dias. A gente vai adaptando o nosso corpo e o nosso cérebro todos os dias, através de pequenos atos. E para sair disso, para a gente voltar aquilo que a gente era antes, para a gente ter uma vida de fato plena, a gente voltar a evoluir como pessoa, é um processo também. Então, não pensa que você passou 10, 15, 20 anos aí no vício, ou mesmo 2, 3 anos aí todo dia praticando isso, que você já está com problemas físicos, que você não tem mais desejo pela outra pessoa e que você vai fazer o NoFap e com uma semana você vai resolver todos os seus problemas. Isso não acontece, tá? Entenda que é um processo. Da mesma forma, quando você tem aí um sobrepeso de 20, 30 quilos, eu gosto sempre de fazer essas metáforas, porque eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Então, se você tem um sobrepeso aí grande, 20, 30 quilos, você tem que perder porque você entendeu que isso está fazendo mal para o seu corpo, está fazendo mal para a sua mente, está deixando sua autoestima baixa. Não adianta você entrar na melhor academia, contratar o melhor personal, ir para o melhor nutricionista, achando que em uma semana, 15 dias, um mês, você vai perder todo esse peso e você vai resolver seu problema para o resto da vida. É um processo para a vida toda, tá certo? Mesmo quando você perder esse sobrepeso, você vai continuar tendo que se trabalhar para não ganhar esse peso novamente. Com o vício em pornografia, a mesma coisa. Mesmo quando você se livrar de um vício, você tem que ter a consciência que esse trabalho é um trabalho para toda a vida. Não adianta querer fazer a reinicialização, vou passar os 90 dias e depois eu vou voltar a consumir todo esse material novamente, que não vai funcionar, ok? Entendendo essas duas coisas, nós vamos para a terceira coisa que eu notei aqui, é decidir não querer mais se anestesiar. Isso aqui é muito importante, porque cerca de 80% das vezes que você consome pornografia ou qualquer outro tipo de vício, você não está buscando prazer e sim buscando fugir de algum pensamento, sentimento ou emoção. Então vira um ciclo vicioso. Você está estressado, angustiado, com problemas, com raiva, brigou com alguém, teve algum problema no trabalho, você já pensa em chegar em casa e se masturbar e ver aquele videozinho pra aliviar aquela dor, pra anestesiar, pra não ter que lidar consigo mesmo e com os seus problemas. E aí o que acontece? Quando você termina, você sentiu aquele alívio, logo depois vem a culpa, ou então depois vem esse, se no início ali não gerava a culpa, você achava que era normal, mas com o tempo você começa a ter esses outros sintomas, muitas vezes físicos, psicológicos, ou então você entende que isso não faz bem pra você e aí vem esse sentimento pesado novamente e como é que você vai se aliviar novamente? Buscando o vício de novo. Então vira um ciclo repetitivo. Eu tenho uma dor, um estresse, uma angústia, uma raiva, eu vou me anestesiar, logo depois bate aquele vazio, aquela culpa, e aí eu fico angustiado porque eu fiz aquilo e aí eu vou me anestesiar novamente e assim vai virando uma bola de neve sem fim. Então o terceiro passo, e muito importante, é decidir que se, é entender que se anestesiar não resolve o problema. Você tem que de fato encarar a si mesmo. Se necessário, procure ajuda psicológica, eu sempre falo isso aqui, procure terapia, procure uma mentoria, uma consultoria, procure estudar sobre o assunto, procure se autoconhecer, mas é necessário a gente enfrentar nossas dores porque só enfrentando as nossas dores é que a gente consegue de fato se superar, tá? Só anestesiar é aquela velha história de empurrar o problema com a barriga. Você vai empurrando, empurrando, vai jogando tudo ali para debaixo do tapete e quando chega uma hora a sua vida está um caos, está um desastre, você não sabe mais para onde é que vai dar, como é que vai dar conta, para onde é que você vai com aquilo ali. Quarto passo é transmutar, gente. Não adianta só fazer o nofé, tá? Não adianta. Muita gente diz assim, ah, Jaiúma, só deixar de ver por quando já resolve alguma coisa? Gente, conteúdos adultos, esse tipo de conteúdo, ele está em todo lugar, tá? A primeira coisa que a gente tem que classificar o que é pornografia. Pornografia é tudo aquilo, todo aquele estímulo artificial utilizado para obter prazer. Então, se você utiliza vídeo, se você, ah, não vi vídeo, mas eu estou vendo lá nas redes sociais as fotos, aqueles dancinhos, né, das redes sociais que as meninas ficam ali rebolando, tudo isso vai levando você a ter gatilho, a ter vontade de praticar aquele ato, a levar aqueles pensamentos maliciosos. Então, isso é uma forma de pornografia, ok? Por quê? Porque quando a gente está viciado, é totalmente diferente de uma pessoa normal. Então, vamos fazer outra metáfora aqui, né? Uma pessoa que ela não tem vício nenhum em álcool, por exemplo, ela chega ali no final de semana e ela toma ali um drink dela, toma uma cervejinha e está tudo bem. Quando a pessoa é viciada, ela não pode nem sequer chupar uma bala de licor, tá? Porque chupar uma bala de licor vai desencadear nela gatilhos que vai fazer com que ela queira cair. Se ela cheirar uma taça de vinho, isso vai acontecer a mesma coisa. Então, a partir do momento que você é viciado, você tem que entender que tudo aquilo que desperta gatilhos em você tem o potencial de levar você para o vício, tá certo? Então, não adianta só fazer o low-frep, não adianta apenas colocar de lado ali os conteúdos pornográficos, você tem que transmutar, pegar essa energia que vai vir, vai vir raiva, vai vir tristeza, vai vir angústia, vai vir tudo isso e você tem que pegar isso e transformar em alguma coisa melhor, fazer coisas que lhe deem prazer também. Você vai, aos poucos, substituindo esse prazer intenso, essa descarga de dopamina no seu cérebro que a pornografia proporciona por outras coisas que lhe deem prazer. Então, sei lá, sair para tomar um café comigo, dar uma volta na praça, ficar próximo da natureza, ajudar alguém a fazer um exercício físico, estudar um assunto que lhe interesse, melhorar profissionalmente todas essas, cuidar do corpo, todas essas são formas de transmutar, tá certo? E a quinta e última coisa que eu vou falar aqui para você é quebrar gatilhos. É muito importante que você quebre os gatilhos. Como é que eu faço isso, Joia Uma? Observando em quais momentos você vai cair, quais momentos você tem vontade de cair. Então, se há, o momento que eu tenho vontade de cair é o momento que eu briguei com a minha namorada, ou então que eu recebi uma reclamação do chefe, ou então quando eu cheguei em casa, ou então, ou então, ou então. Cada pessoa tem um gatilho, é por isso que não existe uma fórmula exata, mas você tem que observar os gatilhos. Por quê? Porque quando aquilo acontecer, você já tem que estar preparado para fugir daquilo, para dizer, opa, daqui não passa. Uma coisa que eu gosto sempre de dizer é que o desejo ele demora cerca de 25 a 30 minutos para passar. Então, se você conseguir identificar o gatilho e fugir disso por esse período ali, 25 ou 30 minutos, esse desejo vai passar. Depois vai voltar e aí você volta a fazer isso novamente. Quebra o gatilho e vai fazer outra coisa, tá certo? Então, gente, esses são os cinco tópicos que eu trouxe aqui para você começar o NoFap do Zero. Eu acho que com essas dicas, se você realmente aplicar todos os dias, já dá para você ter um avanço muito grande. Informações importantes para quem chegou aqui até o final. Gente, quem ficou aqui no final, por favor, comenta aqui embaixo hashtag fiquem até o final. Isso é muito importante porque às vezes eu faço o vídeo, fica um pouquinho mais longo, mas eu sei que é porque tem informação que eu tenho que passar para vocês e não dá para passar quebrado, tá? E, enfim, comenta aqui embaixo que eu vou ficar muito contente de saber que teve gente que ficou aqui até o final. Segunda-feira, atenção, segunda-feira, dia 16 do 5 de 2022, lá no Instagram no OFap na Prática nós teremos uma live com Yasmini Macedo que ela é professora aqui da Unijuazeiro, tá certo? Ela é especialista em farmacologia, tem mestrado, doutorado nessa área de farmacologia, entende tudo sobre manipulados, suplementos, fitoterápicos, e aí muita gente me pergunta, joia, maca peruana serve, levedura de cerveja serve, que vitamina tal serve, o que eu devo tomar para isso, para aquilo, para aquilo outro, dentro do NoFap, para me ajudar a ter mais força, para me ajudar a ter mais coragem? Eu não entendo disso, eu não estudo a área da farmacologia, tá? Mas ela entende, eu convidei ela para a gente fazer uma live para tirar todas as dúvidas de vocês. Então, segunda-feira, às 19 horas, lá no Instagram, eu aguardo vocês, combinado? Então, por hoje é isso, um beijo enorme, transmutem, façam tudo o que eu passei aqui no vídeo, depois me digam o que vocês acharam, combinado? E até sexta-feira no nosso próximo vídeo.